Vamos com a maninha. Só pula. Pedro, não dói. Não dói. Só pula. Abraça a bola. Isso, Pedro. Abaixa e pula. Isso, pula agora. Já faz dois minutos. Não, não é. Não é. É para pular. Eu estou falando. Eu pulei. Não faço. Depois do céu, vai. É louco. Até a rapa vai depois. É, a barriga. Ai, já estou cansada. Rapaz, essa barriga é sua. Vai acontecer, rapaz. Vai. Ai, Pedro. Vai. Vai? Não dói, não. 相á. igual o Cris arrebentou chega na beirada chega na beirada, pai vai tá acabando a bateria, meu filho vai Pedro, isso, isso as pernas descem é só a primeira é porque é a primeira vez vai lá, vai lá mais um, todo mundo motivando o rabo dela caiu no buraco vai pro buraco também vai, 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 vai se não o Pedro pula eu vou ter que ir também, Pedro vai lá, Ana, vai ai, meu braço, eu tô doendo o menino tá chegando, vai vai Pedro só pula, rapaz, fecha o olho e pula vai Pedro, só pula fecha o olho e pula é, fecha o olho e pula é, fecha o olho e pula vai fechando o medicamento sem coisa fechada a fila tá grande a fila, a fila ela vai chegar pra trás e vai cair, rapaz não machuca não vai, vai, que moleza, ele tá passando vai, não Pedro, pula, pelo amor de Deus eu vou, eu já fui deixa eles ir então deixa os meninos ir então go, go, go you can do it deixa os meninos ir deixa os meninos ir deixa os meninos ir pula aí, pula aí pula aí, pula e deixa o menino ir pula, pula na bola pula, pula vai Pedro, pula vai Pedro, pula não, nós já esperamos muito já faz seis minutos já faz seis minutos já tem seis minutos nós estamos aqui pedindo pra você pular o celular vai acabar a bateria então sai fora daí tcha de limpa vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá